Pense Verde com Flávia Cunha A Flávia Cunha que é fundadora da Casa Causa e especialista em Lixo Zero, nossa colunista aqui no Nova Manhã, hoje vai falar sobre a reciclagem na quebrada. É o projeto Soma, que é sucesso desde 2015 e abrange comunidades em São Paulo, em Curitiba e Salvador. Falei certo, Flávia? Soma o nome do projeto? Bom dia pra você. Bom dia, queridos, tudo bem? Isso, soma, soma, soma mais, é isso mesmo. É, somar, a gente tem que somar, né, pra conseguir resolver as nossas questões ambientais só somando. Só somando, não dá pra ser sozinho, né, gente? Não. E esse, além desse projeto ser incrível, ele é um projeto de uma mulher e eu adoro o projeto de empreendedorismo feminino. As mulheres, elas olham pro mundo com coração, tanto é que dentro da sustentabilidade tem muitas mulheres tomando iniciativas aí, fazendo coisas bacanas. Mas o que é o Soma? O Soma, ele nasceu em 2015 e ele foi criado pela Cláudia Pires, que é uma publicitária e uma cientista social. E ela trouxe esse conceito pra ampliar a reciclagem nas comunidades de baixa renda. Que, consequentemente, a gente sabe que não tem ainda recursos, transporte, né, prefeitura, ainda não tem esse olhar. A gente acaba tendo sempre uma diminuição, né, de recursos pra essas regiões. E como é que funciona? Eles criam os espaços nas comunidades, os moradores, eles levam seus recicláveis lá, nesses espaços, e eles podem se cadastrar por um aplicativo, ou chegando nesses espaços, existe um cartão, tá? E a cada entrega que eles fazem dos recicláveis, eles ganham pontos. E com esses pontos, o que que eles fazem? Eles podem trocar por cursos, alimentação básica e descontos nos comércios locais. Isso é super legal, porque é um dos princípios também da sustentabilidade, que é gerar renda pro próprio território, né, e incentivar o crescimento local. E é totalmente gratuito, não tem taxa de anuidade. Em São Paulo, como que ele tem funcionado? Eles têm, fizeram um convênio com a Secretaria Municipal da Educação, onde eles vão pra algumas escolas, e a partir dessa comunidade, então, professores, pais e crianças, eles estimulam essa coleta seletiva. E não é, eles também não trabalham só com reciclagem, eu tava ouvindo vocês falando da economia de luz, né, Eles também pontuam, incentivam a economia de luz e alimentação saudável. Em Salvador, eles já abriram 12 casas, em Curitiba também, eles estão crescendo, isso que é muito bom. Estão indo pra Camassari e pra Goiânia. E os resíduos que eles recolhem são todos, né, plástico, metal, embalagem cartonada e alumínio, tá? E o que que a gente percebe? Esse incentivo, tá? Ele tem aumentado, né, ajudado a aumentar a reciclagem. Gente, uma história super legal. O Salvador tá com 1% de reciclagem, é super baixo, não é? Mas não tinha nada. É, mas não tinha nada. Tem o vidro, por exemplo, em Salvador, todo ia pro aterro. Quando eles começaram esse projeto, eles conseguiram criar o ciclo do vidro. Ó que legal. Eles foram estimulando. E aonde nasceu isso? Dentro da quebrada, na periferia. Então, a própria periferia, ela se auto-organiza, porque elas sabem dos problemas delas, mas elas se auto-organizam. Mas, lógico, que também tem que ter uma ajuda. Então, vem a Soma, vem a Prefeitura, vem a empresa privada, que olha pra tudo isso, que também tem responsabilidade e que estimula. Então, eu acho que, assim, a gente tem depoimentos super legais. Tem um depoimento de uma avó que ela foi entregar os resíduos e tinha um curso de tecnologia, um curso de tecnologia. E o neto de 12 anos sempre queria fazer. Ela conseguiu pagar o curso do neto com a entrega dos resíduos. Então, assim, é um processo super legal. Então, a gente percebe que é isso. Tem que somar pra poder fazer as coisas acontecerem. Não é uma iniciativa individual, e sim coletiva. Bacana, né? Nossa, eu adorei. Projeto Soma. Vamos procurar e apoiar. Flávia, um beijo pra você. Lembrando que nós estamos aqui no Nova Manhã, na campanha Júlio Sem Plástico, hein? Tentando mudar hábitos, a gente não esquece. Flávia, um beijo. Até a próxima quarta. Até, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri